Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um sentimento que a maioria das pessoas conhece, o ciúme. Ele é prova de amor ou de insegurança? Será que há mesmo quem não sinta ciúme? E quando o ciúme vira uma doença? Essas e outras questões sobre o ciúme, você confere agora no Saúde em Prática. E para falar sobre o ciúme, o nosso convidado é o André Geles, que é professor do curso de Psicologia da Unesp de Bauru. Professor André, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço o convite. Bom, quase todo mundo acho que sabe o que é na prática, né? Os ciúmes. Mas para a psicologia, como o ciúme é definido, André? Olha, uma maneira simples de definir o ciúme é pensar que ele é uma paixão. Alguma coisa que afeta a pessoa, o ser humano, né? E alguma coisa da ordem dos sentimentos, né? Assim, dessa pessoa. E alguma coisa que está muito mais próxima do desejo, né? Do que do amor. Muito embora seja nos relacionamentos amorosos que a gente se depare com maior frequência com esses estados de ciúmes. Não é exclusivo dos relacionamentos amorosos. Ele envolve, de um lado, uma apropriação, um desejo, uma ideia de apropriação de posse, né? Do objeto da pessoa da qual se tem ciúme. E junto justamente disso, porque se pensa deste modo, se encara a coisa desse modo, óbvio, né? Se você tem uma apropriação, imediatamente você corre o risco de uma expropriação, de ser despossuído, né? Alguém ir e pegar, tomar esse seu objeto, essa sua pessoa. Então, o ciumento é uma pessoa que fica girando em torno desses dois polos. Eu vou absolutamente fundamental pensar, levar em conta isso, né? Assim, esse polo de um achar que tem propriedade, posse de um objeto, de uma pessoa. E o outro, obviamente, a concorrência em torno disso. Então, uma maneira simples de você pensar o ciúme é pensar que ele sempre envolve três. Três pessoas. Três pessoas ou três elementos. Duas pessoas e um objeto, três pessoas, que seriam o quê? Quais, né? O ciumento, a pessoa desejada ou amada, o objeto desejado ou amado, estimado, e o concorrente. Sim. Agora, professor Gélez, a gente pode dizer que o ciúmes é falado e citado aí na humanidade há muito tempo. Acho que tem até passagens bíblicas que citam ciúmes. É algo que vem lá de trás, já? Existem muitos registros sobre o ciúme. É alguma coisa muito antiga que passam as eras, os tempos, as épocas. Aí, a gente se depara com essas manifestações de ciúme. Então, ele está registrado. É alguma coisa registrada. Só para você pensar em termos linguísticos, ciúme, ele tem uma raiz que vem do latim, zelus, zelumen, que tem a ver com zelo, e do provençal, gelos, que tem a ver também com o zelo. Então, podemos dizer que o ciúme normal, ou mais que normal, o ciúme banal, tem a ver com essa ideia de zelo. Então, você tem algo, você dispõe de algo, de alguma coisa ou de alguém. Então, você cuida, tem zelo por esta coisa. Ou seja, tem alguma coisa que é desejada, estimada, mas é um ciúme, digamos assim, normal. Sim. O que não impede, por exemplo, a pessoa de ficar distante desse objeto, dessa pessoa, desse objeto ser emprestado para alguém. Por exemplo, então, alguém usar esse objeto, se aproximar desse objeto. Então, a pessoa que ele gosta, estima, ama essa pessoa, está também se relacionando com outras pessoas. Por exemplo, colegas, familiares, enfim. E nós podemos dizer que o ciúme, ele tem relação com o nosso instinto primitivo. Existem alguns animais que também demonstram sentir ciúmes, não? Existem estudos que tentam apontar esse, digamos assim, aspecto biológico do instinto. relacionando, por exemplo, a certa atitude animalesca, mamífera, etc, etc. O que fica destacado é justamente essa ideia de apropriação e de concorrência. Então, se teria a posse, a apropriação de uma pessoa, e você tem o ciúme como uma maneira de zelar por essa pessoa, guardar, não perder essa pessoa para um concorrente. Sim. Tá? No entanto, existem alguns outros estudiosos que vão destacar aspectos, como que eu poderia dizer, culturais mesmo, do instinto. Então, alguma coisa que é ensinada, alguma coisa que é, digamos assim, aprendida pelo sujeito por conta de certos dispositivos culturais. Lembre-se que a gente está num sistema capitalista, etc, etc, em que é exigido muito da pessoa que, desde a infância, que tenha, digamos assim, um campo de atuação, um domínio, que ele seja próprio, que seja dele, que existe uma concorrência, que ele vai ter que disputar alguma coisa com alguém. Então, tudo isso contribuiria para a produção, digamos assim, para algumas pessoas, do ciúme. Então, assim, você vai ter tanto teorias que apontam para um certo aspecto biológico, como outras que apontam para um aspecto cultural. No entanto, a gente tem que tomar um pouco cuidado com essa ideologia biologista. Não dá para reduzir a especificidade humana a uma animalidade coletiva, alguma coisa do gênero. A gente viu já, assim, muitos... como o fascismo fez uso disso. A gente ouve algumas pessoas dizerem que não são ciumentas. Existem pessoas que podem não sentir nenhum ciúme? Se essa pessoa estivesse se referindo a um ciúme patológico, ok, ela não tem ciúme. O que não quer dizer que ela não tenha zelo, cuidado por suas coisas ou por seus objetos. Caso contrário, seria uma indiferença. A ausência, então, de uma estima, de um cuidado, de um zelo... Medo de perder, né? É, seria uma indiferença. Sim. Agora, uma outra coisa é o medo de perder. É. Então, isso é extremamente importante, né? Esse medo de perder, ele acaba, de algum modo, acontecendo apenas porque o sujeito mantém uma relação de apropriação com a outra pessoa ou com os seus objetos. Uhum. Achando que tem posse. Sim. Então, de alguma maneira, tem a posse dessa pessoa, né? Do desejo dessa pessoa, e, né, é um equívoco. A gente vai fazer uma breve pausa agora, André. E no próximo bloco, nós vamos falar de quando o ciúme vira doença. Então, continue com a gente. Saúde em Prática volta já. O Saúde em Prática está de volta e hoje estamos falando sobre o ciúme. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está André Geles, que é professor do curso de Psicologia da Unesp Bauru. Professor André, a gente comentou no bloco anterior que o ciúme pode ser entre pessoas, né? Por alguma pessoa, pode ser também por bens materiais, mas quando a gente falou em relação aos ciúmes, você citou aqui que ele parte, normalmente, sempre envolve três elementos, né? Diferentemente da inveja, que são sempre dois elementos. Sim. Aí, pensando nos ciúmes com os três elementos, né? Então, a pessoa que sente os ciúmes, a pessoa que o ciumento sente o desejo, né? Como você comentou, e o concorrente, né? Pensando nessa ideia que normalmente está relacionada com casais, né? Com pessoas, o outro, né? A pessoa por quem o ciumento sente o desejo, ele pode ser culpado por desencadear um comportamento ciumento na outra pessoa? O parceiro do ciumento. Isso. Pode colocar a culpa no parceiro pelo outro sentir ciúmes? Eu acho assim, complicado se falar em culpa, né? Ele pode ser a causa do ciúme, eventualmente, mas não precisa ser responsável pelo desencadeamento do ciúme. Então, o ciúme pode realmente ser desencadeado pelo parceiro do ciumento, como pode não sê-lo. É o caso do ciúme patológico. Em geral, o ciúme patológico, ele está sustentado, né? Assim, em elementos quase que exclusivos do ciumento. Por isso que ele beira um delírio, né? A gente tem um tipo de delírio, né? Que é uma... O que é um delírio? É uma crença muito forte, né? Então, o sujeito acredita muito firmemente numa coisa. Um dos tipos de delírio bastante clássicos é o delírio de ciúme. Então, não precisa nem existir um concorrente de fato. Existe na cabeça do ciumento. E a pessoa que, digamos assim, objeto de disputa do ciumento, também não precisa ter desejo, ter interesse por outras coisas, outras pessoas. Lá, simplesmente, ele supõe isso, ele imagina isso, né? Simplesmente porque ele criou uma situação, o ciumento, né? Em que ele acha que tem que ter posse, ele acredita que ele conquistou essa pessoa, esse objeto, né? E ele fica à mercê, obviamente, porque conquistou, de perder. Então, o ciumento, ele sofre muito essa angústia, né? Alguma coisa que é pior do que o medo, é uma coisa muito angustiante. Sim. E ele é patológico começar por aí, né? Assim, se a pessoa que tem ciúme sofre com ciúme, já é um aspecto patológico. É que isso, eu acho que é a dúvida, né? Que as pessoas têm, né? Quando é que o ciúme se torna algo patológico, né? Quando ele atravessa essa linha, quando causa esse... Sofrimento para um e o outro dos parceiros. Então, veja, é um relacionamento que começou como um relacionamento amoroso, né? Com juras de amor e felicidade. Um vai causar isso para o outro e, de repente, está causando dor, sofrimento, infelicidade, transtorno. Agora, para quem tem ciúme patológico, também é necessário um motivo para essa emoção aparecer ou não? Não, né? Assim, um motivo real, concreto, não. Uma causa concreta, não. Pode ser algo idealizado, né? Exatamente. Algo que ele supõe, ele pensa, né? Trata-se de uma situação em que a pessoa que é ciúmenta, ela não admite que o outro, a outra pessoa, né? Assim, ela seja uma pessoa que tenha lá os seus interesses, seus desejos e, de repente, porque ela tem interesse, tem desejos, não está com o desejo dirigido para o ciúmento. Sim. Mas isso é assim com todo mundo, né? Então, de repente, porque você é uma pessoa desejante, então, de repente, você tem desejo por outras coisas, tem interesse por outros assuntos, né? E aí, assim, o ciúmento patológico, ele sofre com essa situação. Então, quando o parceiro ou a parceira sai, vai fazer alguma outra coisa, tem interesse por outras coisas, ele se sente ameaçado, né? Ele acha que ele pode perder essa pessoa. É engraçado isso, né? Porque no ciúme patológico fica bem caracterizado isso. Sim. O objeto de quem se sente ciúme, o objeto, veja só, a pessoa de quem ele sente ciúme, né? É transformada num objeto. Como se fosse algo que ele tenha total controle, né? É como se a pessoa não tivesse vontades próprias, né? Sim. Agora, professor André, o ciúme patológico, ele pode estar ligado à existência de outros transtornos psicológicos, enfim? Sim, ele tanto pode ser, digamos assim, um problema em si para aquela pessoa, uma questão em si, um sofrimento em si, que deve levar a pessoa a procurar um tratamento, como pode ser secundário. Ele não é uma coisa primária, né? Um sofrimento primário, mas alguma coisa secundária, ou seja, sintoma de uma doença, de uma patologia, de um transtorno. Você pode dar algum exemplo de outros transtornos que podem estar ligados ao ciúme? O mais clássico, né, assim, é a psicose. Então, certos estados psicóticos, né, fazem com que o sujeito produza certos delírios, e um delírio, né, bastante conhecido é o delírio de ciúme, né, em que o sujeito, ele tem uma crença absurdamente forte, né, inamovível, né, você não consegue mudar a ideia dessa pessoa, essa crença. Por isso que é um delírio, né, e esse delírio de ciúme vai trazer todos esses aspectos que a gente estava falando. Tem o objeto, o objeto que ele quer possuir, que ele quer, de alguma maneira, controlar, o concorrente, né, essa situação triádica, que é uma situação, digamos assim, bastante infantil, né. Então, um exemplo mais clássico e mais frequente que você tem do delírio patológico, do ciúme patológico, esse ciúme delirante, associado a uma psicose. Agora, nem todo ciúme chega a isso. A esse ponto, né. A esse ponto. Não é porque a pessoa tem um ciúme, às vezes até um ciúme um pouco mais exacerbado, e sofre, às vezes, por causa disso, que a pessoa vai chegar a desenvolver um delírio. Sim. Tanto é que uma psicoterapia resolve muito bem as pessoas que sofrem de ciúme, né. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora. Vamos para o intervalo e no próximo bloco você confere como tratar, então, um ciúme patológico. Será que ele tem cura? Então, continue com a gente e o Saúde em Prática volta já. E estamos de volta com o Saúde em Prática e hoje, aqui conosco, está o professor do curso de Psicologia da Unesp de Bauru, o André Geles, nos esclarecendo sobre o ciúme. Mas antes de prosseguir, é hora do De Olho no Movimento. Hoje, com o esporte que, além de ser a paixão nacional, proporciona vários benefícios à saúde. Vamos conferir? O De Olho no Movimento está no ar com o projeto Futebol Escola. O projeto Futebol Escola, ele existe há nove anos. Nós estamos aqui desde 2007 e ele tem como objetivo principal ensinar o futebol, mas ensinar o futebol, não só o futebol propriamente vivo, o futebol funciona como um meio de educar. Então, nós temos também um objetivo educacional, trabalhar conceitos de cooperação, com essas crianças, para que eles aprendam a respeitar as regras do jogo e também os colegas. Eu gosto porque eu gosto de futebol, então eu vim aqui para fazer futebol. A Unesp tem uma parceria importante com a comunidade local e o projeto de esporte, especialmente o de futebol, integra a família com a comunidade da qual a Unesp está inserida. Nós temos o objetivo de promover a saúde com as atividades físicas, o jogo de futebol em si. O futebol, especificamente o futsal, ele tem um gasto calórico bem elevado, comparado a algumas outras atividades físicas. O projeto, ele atende crianças de 7 a 14 anos. Nós temos, na verdade, duas turmas, uma de 7 a 10, que é o período das 9 às 10 e meia. E das 10 e meia ao meio-dia, nós temos as crianças de 11 a 14 anos. O importante para participar no projeto Futebol Escola é que vai contribuir para a minha formação. É gratificante para mim ver que eles vêm, tem a vontade para todo dia, todo sábado, vir participar. E para mim, mais do que ter a formação, também é a importância, é o feedback que eles me dão de estar gostando do projeto. Isso para mim é muito gratificante. Ele está se sentindo bem, ele gosta de vir aqui, né? E ele, com o incentivo do meu sobrinho, nossa, ele está no céu, está gostando muito. Ah, eu vi os meninos jogando, eu também vi o jogo do Corinthians, sim, vi um bom dia a gente jogando, eu quis jogar também. E a gente espera que, também, que eles adquiram o gosto pelo esporte, né? E que, mesmo fora do projeto, eles continuem a praticar atividade física e que isso, eles, né, tenham essa atividade por toda a vida. Então, além do nosso objetivo aqui, é que eles, fora do projeto, também, né, se tornem indivíduos mais ativos. E é fantástico, porque o convívio com as outras crianças, as técnicas que são apresentadas, tem, de um lado, a recriação e tem um aspecto social que é fundamental para o trabalho com a comunidade. Então, nós estamos muito felizes. Acho que é um belo projeto da universidade. O projeto, ele é aberto à comunidade, ele é totalmente gratuito e está aberto também para as meninas, então, ele atende tanto o público masculino quanto o feminino. E eu deixo aqui o convite, né, a toda a comunidade mauruense que queira participar do projeto, aos pais que tragam seus filhos, né, no local, aqui na Praça de Esportes. E a inscrição é feita no próprio momento do projeto. Mais um projeto super interessante aí do pessoal de Educação Física da Unesp de Bauru. Quero aproveitar e parabenizar aí ao professor Júlio e a todos os envolvidos com esse projeto. André, retomando então aqui o tema de hoje, né, a gente falando sobre o ciúme. Hoje em dia a gente tem um convívio ali, uma intensa experiência com a internet, né, e isso acaba também nos expondo um pouco mais. Você acredita que a internet hoje em dia, ela contribui para esse ciúme, para um ciúme exacerbado também? Ela tanto pode contribuir para, digamos assim, aumentar o ciúme, como para diminuir o ciúme. O ciúme vai depender muito, é o que eu estava dizendo, o ciúme vai depender muito da relação estabelecida entre as pessoas. Então existem relacionamentos, relações que podem estar contribuindo, podem contribuir para o ciúme ou não. Os dispositivos que temos hoje em dia de internet, celulares, etc, etc, podem servir realmente para o ciumento, né, vigiar, tentar controlar, tentar manter a posse imaginária, ilusória, da pessoa, né, que ele tem desejo, amor, etc, etc, né, de maneira até intensificar ainda mais, né, o ciúme dessa pessoa, né, o ciúme do ciumento, né, como pode também favorecer, digamos assim, né, o apaziguar, né, o ciúme dessa pessoa. Vai depender da relação mesmo, né, e dos eventos ali. Sim. Agora, é possível se curar do ciúme que virou um distúrbio ali, do ciúme que a gente chamou de patológico, né, no bloco anterior? Como é o tratamento dessas pessoas que, de repente, estão percebendo que o ciúme já virou algo doentio, já está causando, né, as dores, como a gente comentou, problemas para uma das partes, né, no bloco anterior. Como seria esse tratamento, professor? Olha, é muito simples, é psicoterapia, psicanálise, né, que, digamos assim, tem uma ação bastante efetiva para o ciúme, né, assim, salvo aí a questão do ciúme delirante, né, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade no tratamento, mas o ciúme que, digamos assim, normal, né, em que a pessoa está sofrendo um pouco, se tornou relativamente agressiva, né, para com o objeto, né, amado, esse não tem outra possibilidade que não seja psicoterapia. Agora, como alguém que convive com o ciúmento deve proceder, André? Primeiro que é difícil a pessoa, o ciúmento, perceber que isso está gerando um problema para ele, para outra pessoa também, né, é difícil as pessoas que assumem que o ciúme é um problema também, né, Será que o outro pode ajudar essa pessoa a entender? Como fica a relação das pessoas que estão em volta de uma pessoa ciúmenta? É, porque entra também um pouco na característica do relacionamento de casal. Sim. Você sabe que você tem um casal diante de você quando um acusa o outro. Quando um coloca a culpa no outro, pronto, você tem um casal. Sempre assim? Sim, essa é uma fórmula direta, reta, certeira. Assim, se um está acusando o outro, tem-se um casal. E aí, bom, né, olha como é que fica. Em se tratando de ciúme, é claro que o ciúmento vai acusar o objeto. E do mesmo modo que a pessoa que, de alguma maneira, pode, às vezes até involuntariamente, está suscitando no outro o ciúme, também vai estar acusando o outro de ser ciúmento. Mas é um detalhe importante, né, aí, né, assim, que tanto o ciúmento quanto aquele que desperta no outro o ciúme, porque o objeto também pode ficar provocando no outro o ciúme. Sim. E quer queira, quer não, uma manifestação de ciúme significa que esse ciúmento me deseja. É muito melhor do que a indiferença. Sim. Quer dizer, então, ele não tem interesse, ele não tem cuidado, ele não tem estima. Então, o ciúme é uma forte, um forte sinal de que, ah, ele me estima. Sim. Ela me estima, gosta de mim, tem cuidado. Tenta perceber o lado bom disso, né? Exatamente, né, exatamente. Mas, por outro lado, por que que essa pessoa precisa provocar o ciúme no outro para ter essa garantia do desejo dele? Do mesmo modo, né, é o sujeito ciumento. Por que que o sujeito ciumento fica achando que tem posse, tem domínio sobre o desejo do outro, sobre o outro, a pessoa? Por que que a outra pessoa não pode ter outros objetos de desejo, outros objetos de interesse, outras coisas na vida dela? Né, então, esse é um aspecto absolutamente fundamental, né? Em relação à pessoa que, digamos assim, está lidando com um sujeito que sofre ciúme patológico, é se perguntar o que é que você está fazendo nesse relacionamento? Por que que você está aí? Sim. Agora, no caso, a gente falou que o tratamento pode ser feito através da psicoterapia, né, da psicanálise. Isso deve acontecer, esse tratamento deve acontecer de forma individual ou, de repente, uma terapia de casal, uma terapia conjunta, pode ser mais efetiva ou não? Uma terapia de casal em conjunto pode até ser um início, né, por uma busca de tratamento, né? Mas não se resolve no casal, vai se resolver pessoalmente. São questões absolutamente distintas de quem sente ciúme e de quem gosta de provocar ciúme no outro. Entenda também o seguinte, a pessoa que sofre de ciúme, tanto a pessoa que é objeto de ciúme e provoca, mesmo que, às vezes, involuntariamente ciúme no outro, essas pessoas têm um certo grau de satisfação, né? O ciumento, vigiando, acusando, descarrega uma certa agressividade, um certo controle contra o objeto desejado, o objeto amado. Do mesmo modo que não estava sendo falado, né? Assim, o sujeito que, de alguma maneira, provoca ciúme no outro, tem uma satisfação. Bom, professor André, acho que foi uma boa conversa aqui, acho que falando um pouco sobre o ciúme, espero que a gente tenha desmistificado um pouco esse assunto aí para quem está nos assistindo. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando. Ah, o prazer é nosso. Lembrando que você aí de casa pode rever este programa todos os já exibidos em nosso site. E eu espero te encontrar na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.